Música Começa mais uma edição do Giro de Notícias, sexta-feira, 29 de abril. E vamos começar falando de vacinação. Neste sábado, 66 pontos para o dia D de vacinação contra influenza e sarampo serão disponibilizados para aplicação da dose. A abertura será às 8h30 da manhã na Unidade de Saúde da Família Alto do Vale, localizada na rua VF9, no setor Alto do Vale, região noroeste de Goiânia. O objetivo do dia D é mobilizar todos os grupos prioritários para imunização com as duas vacinas. O público-alvo apto a tomar as vacinas contra a gripe e sarampo será ampliado. No caso da influenza, crianças de seis meses a menores de cinco anos, professores, indígenas, pessoas com comorbidade e deficiência permanente, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, dentre outros, também poderão se vacinar. Eu acho que por essa ninguém esperava. Ontem, o fundador da plataforma Orkut anunciou a reativação do site. No comunicado, o engenheiro turco que disse está, abre aspas, construindo algo novo, fecha aspas. Ele ressaltou ainda que acredita que as conexões podem mudar o mundo. O Orkut surgiu em 2004 e foi um dos sites de maior sucesso no Brasil. Mas foi encerrado dez anos depois, em 29 de setembro de 2014. Somente no Brasil, o Orkut conquistou mais de 29 milhões de usuários em dez anos. O Congresso aprovou um projeto de lei do Congresso Nacional que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação. Na prática, a medida facilita a redução de tributos de combustíveis, o que pode refletir em um preço menor da gasolina, do diesel e do gás de cozinha para a população. Em seu parecer, o deputado Juscelino Filho, do União Brasil Maranhão, relator do PLN, disse que o aumento nos preços dos combustíveis é devido a uma, abre aspas, combinação de diversos fatores, fecha aspas. O número de testes com diagnósticos positivos para a Covid-19 em laboratórios e centros de saúde particulares do Brasil aumentou nas últimas semanas. Dados fornecidos pelas redes de saúde apontam para um crescimento de até 4,2%, em intervalo de poucos dias de diferença. No volume total de testes feitos também, houve aumento de 5,1%, mas ainda longe dos níveis do início da pandemia. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana! Tchau!